Olá, boa tarde. Mais um vídeo de um vídeo cassete. É o JVC HRJ611M. Vídeo cassete JVC gradiente, simpaticamente a mesma mecânica, mesmo visual, mesma placa. Só muda a marca, tá? E a qualidade de vídeo também é muito boa. Esse vídeo aqui tá muito bom. Tá sem controle remoto, ele é 4KB, estéreo Wi-Fi. Vou tá demonstrando que eu vou vender ele no Mercado Livre, tá? Quem se interessar, dá o play aqui. Vamos lá. Beleza? A imagem bonita, funcionando direitinho. É o JVC, gente. Marca top, hein? O vídeo tá em bom estado de conservação. Tá? Já fiz uma revisão nele, uma limpeza nas cabeças. Tá tudo certinho. Tá funcionando. Vou passar a fita pra frente. Ó, passando pra frente. Só que ele não tá segurando, né? Deixa eu ver. Tem que segurar aqui. Os vídeos modificam de um pro outro, né? Ó, segurando pra frente, tá? Vou soltar. Aí ele pausa o vídeo, né? Dá o play e volta. Dá stop. Parou, tá? Dá o play. Vou voltar o vídeo. Segurando. Tá funcionando direitinho, ó. Imagem belezinha. Tá? Soltei. Parou. Dá play. Então, beleza. Ó, gente. Aqui tá... Ele tá sem controle, mas as funções estão todas aqui no painel dele, tá? E a viola vai caminhando, né? Ele tá muito bom. Bem conservado. Funcionando em quatro cabeças e tela Wi-Fi, tá? Quem que gostar, vai tá na descrição do vídeo aí, tá bom? Obrigado, um abraço. Desculpa aí fazer um monte de vídeo de videocassete. Mas eu tenho feito porque... É o que eu achei pra mim ganhar um dinheirinho. E o videocassete tá voltando de novo. Muita gente tá procurando. Então, é isso aí. Tá? Olha a minha qualificação no Mercado Livre. Tô com... Qualificação muito boa. Eu trago rapidinho, tá? Vai com qualidade. Qualquer probleminha a gente troca. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.